O Diabo do Bispo Tarles Elias Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu vou atender um pedido aqui de um inscrito aqui no canal que escreveu pra mim dizendo o seguinte Caçador de Herege, reage ao canal Teologar? Título do vídeo dele, O Diabo de Ellen White Eu relutei, mas decidi fazer um react em relação a alguns poucos pontos mas que são bastante importantes na discussão trazida pelo Bispo Tarles Elias que é o autor do vídeo do canal lá do Teologar Pra contextualizar um pouco melhor o que eu vou dizer dá uma ouvidinha num trecho do que ele disse lá no vídeo dele Dá uma olhada O que eles vão dizer é o seguinte também Ellen White não é que ela não acrescenta nada Ela não contradiz a Bíblia Nenhum texto de Ellen White contradiz a Bíblia Sagrada Ora, já contradiz quando acrescenta detalhes porque não é pra acrescentar Veja comigo em Deuteronômio capítulo 4, versículo 2 Nada acrescentareis a palavra que vos mando nem diminuireis dela para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando Então não é pra acrescentar nada não é pra colocar nenhuma revelação a mais Ok, Bispo, a gente já entendeu É muito interessante ver os anti-adventistas argumentarem sobre Ellen White lidarem um pouco com os conceitos explícitos ou implícitos na relação entre Ellen White e a Bíblia e tudo mais E basicamente o Bispo Tarles está dizendo o seguinte Que conquanto os adventistas digam que os acréscimos que Ellen White faz a história bíblica, dando um monte de informações sobre o diabo, a salvação, Jesus e sei lá mais o que não estejam na Bíblia os adventistas vão dizer que essas coisas também não contradizem a Bíblia E aí o Bispo Tarles diz assim Não, mas não é assim Por quê? Porque já contradiz quando acrescenta detalhes porque não é pra acrescentar A prova? Deuteronômio 4, versículo 2 Aí ele lê o texto e eu vou ler pra vocês também Então o texto diz assim Nada acrescentareis a palavra que vos mando nem diminuireis dela para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando E aí o Bispo diz assim Tá vendo? Não é pra acrescentar nenhum tipo de detalhe a palavra de Deus A palavra de Deus diz que Satanás tinha uma testa larga Não, Ellen White diz isso? Diz Então Ellen White contradiz a Bíblia Pode jogar Ellen White fora Acabou a conversa Tudo que Ellen White falou é bobagem É uma coisa errada É uma coisa ruim É uma coisa do diabo, inclusive, provavelmente E vamos ficar só com a Bíblia Legal, Bispo Eu vou tratar o seu criticismo com seriedade Tudo bem? Aí eu vou dizer pra você assim Bispo O que você, Bispo, faz com Deuteronômio 4, verso 3 em diante Até Apocalipse 22, verso 21 Vamos abrir a Bíblia aqui Pronto Isso aqui é a palavra de Deus Até Deuteronômio 4, verso 2 E o restante é o que vem depois Ué, não pode acrescentar nada à palavra? Então por que a revelação não acabou Em Deuteronômio 4, verso 2 Como é que você tem ainda uma coisa acrescentada Do capítulo 4, verso 3 em diante Que praticamente é a Bíblia inteira Ou 80, 90% da Bíblia Quando acrescenta detalhes Contradiz Então tudo que está escrito De Deuteronômio 4, verso 3 em diante Que não estiver escrito De Gênesis 1, verso 1 Até Deuteronômio 4, verso 2 Então está em contradição Então a Bíblia é um livro contraditório, Bispo? Não, né? Não é isso que você defende, né? Porque quando vai tentar levar o seu conceito E o seu criticismo a Ellen White a sério E aí vai ter essa implicação Aí você vai engasgar, né? Você não vai saber responder Porque a Bíblia não termina em Deuteronômio 4, verso 2 Além disso, Bispo Você esqueceu de ler o texto Que diz que você não vai acrescentar nada à palavra Mas que também você não vai diminuir nada à palavra? Você, Bispo Tarles Representa um movimento religioso Que arranca de diante Dos pretensos crentes e seguidores da palavra Um dos dez mandamentos, irmão Aquele que diz Lembra-te do dia de sábado para o santificar Você vai dizer que esse mandamento Foi abolido, foi arrancado, foi superado, foi substituído Ele tem que ser qualquer coisa menos crido e obedecido E se você não crer e não obedecer a guarda do sábado Não tem problema nenhum Inclusive esse é o caminho Andai por ele Nessa hora o texto não serve? Para não arrancar nada da palavra que Deus manda? É uma piada, irmão É uma piada, cara Sabe o que acontece? No afã de discordar da Ellen White E é óbvio que é possível discordar da Ellen White Começa-se a trazer conceitos Que vão colocar em apuros Não é a Ellen White e a Igreja Adventista É a própria Bíblia e a própria Igreja Do Bispo Tarles Só que a pessoa está no afã de atacar a religião do outro E não percebe que as armas que ela está usando Podem ser miradas contra a religião dela mesma Mas você acha que acabou? É claro que não Dá uma olhadinha aí Imagina que alguém me convide para dar uma aula de angelologia Numa igreja protestante Angelologia é a doutrina que ensina os anjos Então eu vou dar uma aula Agora eu vou ensinar sobre Satanás Satanás tinha uma testa alta e larga É como sinal de inteligência Ele ficou furioso quando ouviu o cântico de Adão e Eva Lá no Jardim do Éden Ele ficou indeciso Às vezes hesitava Às vezes determinado se ele ia tentar ou não a terra Ele pensou que poderia tentar outros mundos Ele entrou na serpente A serpente tinha asas E para completar tudo Os pecados serão lançados no final de tudo Sobre Satanás Alguém vai dizer assim na hora dessa minha palestra Numa igreja protestante Peraí professor, mas aonde que está na Bíblia isso? Não, não, não está na Bíblia Está nos escritos de Ellen White Vão me retrucar e dizer assim Não, professor, então por favor Se restringe a Bíblia Porque aqui nós somos uma igreja protestante E quando eu falo de uma igreja protestante Estou falando de uma doutrina chamada Sola Scriptura E a Sola Scriptura se detém A 66 livros da Bíblia E nenhum a mais E nenhum escrito a mais Então professor, por favor Se essas informações não estão na Bíblia Não traga aqui para a nossa igreja Pelo menos uma igreja protestante Eu imagino que falaria assim Analise você, meu irmão Eu não estou aqui para falar mal de ninguém E nem causar polêmica aqui na internet Eu sou um educador, um professor Quero trazer informação aqui para você Analise você os textos que eu li Analise a Bíblia Sagrada Que Deus te dê graça Que Deus te dê inteligência, sabedoria Que o Espírito Santo te revele todas as coisas Para você avaliar e fazer prova A Bíblia fala para nós Não absorvermos tudo de uma só vez Mas provarmos os espíritos Se procedem de Deus ou não Ser um povo bereano Para você comparar a pregação com a Bíblia Paulo pregava e o povo de Bereia comparava Se o que ele pregava está de acordo com a Bíblia Faça isso com o meu vídeo agora Analise o meu vídeo Se o que eu estou falando Está de acordo com a Bíblia Se não tiver Regente esse vídeo agora mesmo Daí pessoal Aí vocês viram o bispo Tarles Colocando algumas questões aí Do ponto de vista dele Dizendo assim uma situação hipotética Onde ele fosse dar uma aula Sobre a doutrina dos anjos Dos demônios Lá numa igreja protestante E ele começasse a colocar ali As ideias da Ellen White Que Satanás tem uma testa larga Que ele era meio hesitante Se ele ia tentar a terra ou não Ele ficou com ódio Quando ouviu Adão e Eva cantar Ele entrou na serpente E os pecados vão ser lançados sobre eles Aí alguém ia levantar lá e dizer assim Mas bispo, cadê tudo isso na Bíblia? E aí ele ia dizer Não, não, isso aí não é na Bíblia não Isso aí é lá na Ellen White Ah não, mas aqui professor Tem que ser até a Bíblia A gente é uma igreja protestante Você tem só a escritura É 66 livros Não tem nada além disso E aí ele faz o apelo Meio que final do vídeo dele Então já que Ellen White Fala um monte de coisa sobre o diabo Que a Bíblia não diz Analise os textos da Ellen White Estude a Bíblia Sagrada E acima de tudo Que Deus te dê graça Que Deus te dê inteligência Que Deus te dê sabedoria E que o Espírito Santo Te revele todas as coisas Opa, peraí Aqui já tem uma fonte de revelação Além da escritura, bispo? Estudar a Bíblia Com inteligência Com a graça de Deus Com sabedoria Mas aí é o Espírito Santo Revelando todas as coisas Então é possível que o Espírito Santo Possa revelar pra alguém Alguma coisa que não tá na letra Do texto bíblico? Podia responder a gente, né, bispo? Seja como for Aí o bispo fala uma coisa interessante Ah, porque a Bíblia fala Para não absorvermos tudo de uma só vez Mas provarmos os Espíritos Se eles procedem de Deus ou não O bispo Eu tenho a Bíblia aqui na minha mão, tá? Ó Vou abrir de Gênesis 1, verso 1 Até Apocalipse 22, verso 21 Que é o último verso da Bíblia Tá aqui, ó Bíblia inteira na minha mão Cara, eu desconheço essa frase Que você diz que tá na Bíblia aí, hein? A Bíblia fala para não absorvermos tudo de uma só vez A Bíblia fala para nós não absorvermos tudo de uma só vez E aí, bispo? Você tá acrescentando informações na Bíblia? Ou mesmo você pode mandar o verso Onde essa sua frase aí tá na Bíblia, tá bom? Porque se a gente não pode falar assim Muito além do que tá nesses 66 livros aí Especialmente dizendo A Bíblia fala tal coisa Quando tal coisa a Bíblia não fala Aí pode ser que a gente já esteja encontrando Algum tipo de problema assim na sua retórica E claro, eu tô usando um erro que você cometeu no seu vídeo Tarles Só pra demonstrar pra você uma coisa interessante Sabe? Quando você quer fazer uma crítica A um grupo Em função de uma suposta heresia De acrescentar coisas na Bíblia E negar o solo escritura E não sei mais o quê Você tem que ser muito cuidadoso Com o que você coloca na boca De Deus ou da Bíblia, né? Você coloca no texto A Bíblia fala Pra não absorvermos tudo de uma só vez Porque o seu vídeo é exatamente sobre isso O seu apelo é exatamente sobre isso Se até ao que a Bíblia diz Não podemos acrescentar nada ao que a Bíblia diz Mas você pode acrescentar essa frase Na sua argumentação A sua frase não é problemática A gente não adianta absorver tudo de uma vez Tem que meio que ir com calma E ponderar as coisas Estudar Levar essas coisas a sério Eu não discordo desse conceito Mas a frase não é bíblica A ideia não é bíblica Conquanto ela seja lógica E possível de ser defendida Mas aí nós vamos defender uma lógica Um princípio Uma postura correta À luz de uma problemática de estudo Não adianta querer você aprender tudo de uma vez só E vamos aprender com calma Tudo bem Beleza Esse conceito é tranquilo Ele não tá na Bíblia, tá? E aí você precisa aprender a tomar cuidado Aí você fala assim Não, porque tem que ser beriano Tem que comparar a pregação com a Bíblia Aliás, faça isso com o meu vídeo E se não estiver de acordo com a Bíblia Rejeite esse vídeo agora mesmo Ô bispo Eu tomei a liberdade De fazer exatamente isso Mas não com esse vídeo seu aí Sobre Ellen White Até porque Não quis gastar muito tempo com esse vídeo seu Mas eu assisti a última pregação Do canal da tua igreja Bispo E eu dei uma avaliada assim Na tua última pregação Colocada lá no canal Da Igreja Apostólica Livre Se eu não me engano E eu encontrei algumas coisas ali Um pouco problemáticas E seguindo o teu princípio De que o que não tá na Bíblia Contradiz a Bíblia E tudo mais Eu queria te confrontar assim Com algumas questõezinhas Que acho que você não vai ficar brabo De eu exercitar aqui De fato Na prática O espírito bereano Então bispo Dá uma olhadinha Nas suas próprias palavras Eu Tenho temor a Deus Por causa do respeito E da obediência Presta atenção numa coisa Irmão que tá me assistindo E vocês estão aqui também Ó Faz até um hashtag aí Na sua Depois no seu Facebook Que é essa frase de hashtag Deus é Deus E precisa ser tratado Como Deus Nós precisamos respeitar A palavra de Deus Respeitar a Deus Obedecer a Deus As suas direções As suas ordens Respeitar a sua casa Respeitar as suas autoridades Deus falou Não coma desse fruto Adão e Eva Comeram do fruto Não respeitaram a voz de Deus Ouviram a voz de Satanás Irmãos Nós somos de temor a Deus De temor Eu aprendi De uma forma meio assim Mística Toda estranha né Tinha uma pastora Na minha vida E ela pegava De uma voz de Levitas Na época E ela falava assim Ó é o seguinte Ela pegava o óleo Da unção E pegava assim Em volta do Do altar Assim do púlpito Chamava de altar Na época ainda E jogava Falava assim ó Escuta aqui Levita Todo mundo escutando ela E ela pegava Se algum levita Subir aqui Em fornicação E ela jogava Vai morrer Ela fazia Se tiver Tendo relacionamento Com o namorado Deus vai revelar Porque vai morrer Vai subir Não vai conseguir subir aqui Ela fazia Os salmistas A hora que ia subir Parava naquela escadinha Até hoje Eu paro na escada Paro na escada E digo Senhor Vou subir agora Para ministrar Tua palavra Pai Tem misericórdia Da minha vida Pobre pecador Me arrependo Dos meus pecados Agora Me conserto Porque Oh irmão Para estar aqui hoje Nós estamos debaixo De oração De jejum De busca Buscando o sermão Que eu vou trazer Para você Orando aqui Adorando a Deus Trabalhando na obra Não dá para fazer De qualquer jeito Pois então bispo Realmente Não dá para fazer De qualquer jeito Né E aí Vamos entender O que está acontecendo Aqui É muito legal A gente pegar Assim Coisas desse tipo Não é para ficar Procurando erro No que os outros fazem Para apontar E dizer Ah você está errado Então isso quer dizer Que eu estou certo Não Pode estar todo mundo Errado na história Pode ser que o bispo Tarles tenha esse monte De erro E incoerência E etc E ainda assim A Ellen White Seja uma falsa profeta E está tudo errado Os textos da Ellen White Independentemente disso A questão aqui É demonstrar Algumas coisas importantes Tá Não olha Tenha temor a Deus É a pregação Não é uma pregação bíblica É correta Temor de Deus É o princípio da sabedoria Então ele diz assim O bispo Que ele tem temor a Deus Por respeito E por obediência Legal Deus é Deus E precisa ser tratado Como Deus É a frase da hashtag Também não é uma frase bíblica Mas tudo bem Nada errado com a frase Né Mas lembra que não é bíblica Né Não está na Bíblia A frase nesses termos E aí né Não Precisamos respeitar A palavra de Deus A Deus Obedecer Respeitar as autoridades Porque Deus falou Pra não comer do fruto Adão e Eva Foram lá e comeram Não respeitaram A palavra de Deus Ouviram a voz de Satanás Irmãos Precisamos ter temor Tá aí né A pregação Eu aprendi isso Aprendi de uma forma mística Meio estranha Uma pastora Que tinha na minha vida E ela chamava A gente de levita Chamava o púlpito de altar Pegava o óleo da unção E começava a jogar Meio que ao redor Ali do altar E dizia assim Se algum levita Subir aqui em fornicação Vai morrer Se subir aqui E estiver transando Com a namorada Vai morrer E até hoje Irmãos Eu paro assim Antes de vir pro púlpito E eu oro Que Deus tenha misericórdia de mim Que a gente tá fazendo As coisas aqui Debaixo de muita oração E direção de Deus Pra pregação Não pode fazer as coisas De qualquer jeito Qual que é a base bíblica Irmão? Qual é a base bíblica Pra aprender o temor A Deus Via superstição Neopentecostal? Qual é a base bíblica Pra se jogar Óleo de unção Ao redor de púlpito Altar E dizer que se alguém Transar ou não transar Ou ao fizer alguma coisa Errada e subir ali Vai morrer Qual é a base bíblica Pra essas instruções? Zero E nenhuma Na verdade Então, bispo Vamos lá Você Inclusive admitiu Que você então Aprendeu o temor a Deus De uma forma Meio mística Meio estranha Não bíblica Obviamente Ô bispo Se algum adventista Aprendeu A rejeitar o diabo Através dos textos Da Ellen White Sei lá Pega lá Ellen White escreveu Milhões de coisas Que não tá na Bíblia Assim como As orientações Da sua pastora Também não estavam na Bíblia E Ellen White Se teve visão Se não teve Se errou Se não errou São discussões Tudo pode ser discutido Mas a questão é Ellen White diz que o diabo Se levantou contra Cristo E contra Deus E contra a lei de Deus E contra a palavra de Deus E não sei o que E chega alguém lá E aprende Através dos escritos Da Ellen White A rejeitar o diabo E a seguir a Cristo A seguir a Bíblia A seguir a Deus E orar E se dedicar a Deus E etc e tal Tá tudo certo Ou não? Sabe bispo Qual que é o problema Desse tipo de coisa? Primeiro de tudo É a transgressão Da regra áurea Você quer que a gente Trate Esse tipo de coisa Nas suas pregações Com benevolência Não, não, não Não seja maldoso Interpretar aqui A experiência do irmão Ah, o irmão Tava com sinceridade Aqui, ó Acreditando que era levita E que tinha que jogar óleo Ao redor do púlpito Do altar E que se subisse lá Ia ser fulminado Ia ser morto E até hoje O bispo Tarles Ele ainda Ele diz que até hoje Quando ele vai subir Pra pregar Ele relembra dessa história Mística aqui Que não tem base bíblica Nenhuma Mas isso tá tendo Um negócio positivo Na sua vida Você tem temor a Deus Ué, então Uma coisa mística Fora da Bíblia Teve um resultado positivo No seu Na sua experiência De temor a Deus Por que você não trata Ellen White Da mesma forma, irmão? Não, uma coisa fora da Bíblia Um negócio meio místico Mas, ó, cara Tem gente temendo a Deus aí Porque leu a Ellen White Que Satanás tinha uma testa Não sei o que E que não sei o que lá E que ele ficou com raiva Quando Adão e Eva Cantaram lá no paraíso Aí isso Não, cara Esse diabo é um cara ruim Eu não quero seguir esse cara, não Aí nessa hora, não Nessa hora Quem crê Nas coisas da Ellen White E tal Não, tá contradizendo a Bíblia E você Que tá até hoje Orando Antes de subir num púlpito Que você aprendeu isso aqui De uma mulher Que fez isso aqui Sem base bíblica nenhuma Você não tá contradizendo a Bíblia Então, irmão? Percebe como que é complicada A questão, bispo? Porque o grande ponto É assim, olha De fato As questões bíblicas São complexas As questões da Ellen White São complexas E as questões da relação Entre uma coisa e outra São bastante complexas É importante a gente entender Que a própria narrativa bíblica Em relação às questões Ela é cheia de lacunas Histórias paralelas Que não são contadas Diretamente na Bíblia Mas que naturalmente existem E Deus E alguém conhecem Pensa da seguinte forma Por exemplo Quando a Bíblia fala Que Caim matou Abel E saiu para uma outra terra E teve uma mulher lá Lembra-se que não se conta Essa história dessa mulher Mas naturalmente Essa história existiu Deve ser uma filha Do Adão e Eva Ou filho do filho Filha da filha Não sei do que Que depois foi lá E casou com Caim Só que essa história Não é contada Mas a referência À existência De uma mulher de Caim Indica que existe Uma história Que não foi contada Na Bíblia Mas que está ali Aludida Na existência De uma mulher Que vai ser a mulher de Caim Então a Bíblia Ela conta A história Mas essa história Ela está cheia de lacunas Por exemplo Como que foi a queda de Satanás Como que não foi Como que foi o início Da história Como que não foi A Bíblia não relata Mas naturalmente Essa história existiu Para que Satanás Viesse a se tornar Aquilo que ele se tornou Ok? Então Pensa da seguinte forma A gente pode até dizer Que a gente não sabe Se Ellen White Recebeu realmente Uma revelação confiável A respeito Do início dessa história Porque não está na Bíblia E pode ser um pouco diferente Do que Ellen White disse Legal, beleza Só que essa história Ela é conhecida E se Deus quiser Inspirar alguém A escrever essa história Mesmo não estando na Bíblia Pode, não pode Seria errado Seria não errado Daria bons frutos Para a salvação De alguém ou não Tem que ser um pouco Mais cuidadoso Com essas questões Sabe? Para você não sair Falando idiotice E passando vergonha Depois, cara Isso é complicado Entende, bispo? Tem que ser um pouco Mais prudente Tem que ser um pouco Mais ponderado Tem que entender Que as coisas Podem ser um pouquinho Mais complicadas Do que você imagina E não tem problema Criticar a Ellen White Achar que o adventista Ou o adventismo Não tem uma relação Muito saudável Com a Ellen White Ou que a Ellen White E a Bíblia Não se coadunam muito bem É possível Entender as coisas Dessa forma Mas também é possível Entender as coisas De uma forma Um pouco diferente E você não vai poder Apresentar nada Em contrário E basicamente É isso, bispo Eu nunca fiz Nenhum vídeo A respeito do Tarles Antes Porque Conquanto ele esteja Associado A pessoa De baixíssimo nível Moral Intelectual E espiritual Por exemplo O CACP Eu acho Que o bispo Tarles É um cara Sincero Um cara legal Gostaria de conhecê-lo Pessoalmente Poderíamos fazer um debate Pessoalmente Lá no Vejam Só Lá na rádio Lá com o César Cavalcante Ou em qualquer outro lugar Podemos fazer pela internet Não tem problema Se quiser E independentemente Das discussões E das discordâncias Respeito Mas Tem que tomar um pouco De cuidado No afã De falar mal Da Ellen White Acabar dando tiro No próprio pé Porque as coisas Têm que ser feitas Com seriedade Não pode ser feita De qualquer jeito Belezinha? Um abraço a todos Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Tchau